E entidades da agroindústria, entre elas a BAG, a BIOV, a Bissolo e CropLife Brasil, divulgaram um manifesto em defesa do Estado Democrático de Direito. O texto lembra a Constituição de 1988 e cita que há mais de três décadas o Brasil vive em liberdade e pluralismo, com alternância de poder em eleições legítimas e frequentes. Vamos aos detalhes do texto. As entidades tornaram pública a preocupação com os atuais desafios à harmonia político-institucional e, como consequência, à estabilidade econômica e social do Brasil. O manifesto ressalta que é o Estado Democrático de Direito que assegura liberdade empreendedora essencial numa economia capitalista, o que é inverso de aventuras radicais e paralisações ilegais de qualquer politização ou partidarização nociva, que, longe de resolver os problemas, certamente os agrava. O documento alerta que, como uma sociedade permanentemente tensionada em crises intermináveis ou em risco de retrocessos e rupturas institucionais, o Brasil é muito maior e melhor do que a imagem que tem projetado ao mundo. E isso está custando caro e levará tempo para reverter. As entidades dizem ainda que o setor é a força do progresso, do avanço, da estabilidade indispensável e não de crises evitáveis. E seguirão contribuindo para a construção de um futuro de prosperidade e dinamismo para o Brasil, como tem feito ao longo dos últimos anos. A nota foi assinada, entre outros, Associação Brasileira do Agronegócio, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal.